Amiguinhos, a gente vai mostrar pra vocês Viemos mostrar o projeto de ciências da Ananda Que passou na CNT, na TV Acompanhem com a gente Uhul! Experimentar é a melhor forma de descobrir E nesse sentido, a iniciação científica exerce um papel fundamental no aprendizado Algo que até as crianças muito pequenas podem explicar melhor Ah, eu aprendi muitas coisas, tipo Da onde vem as coisas, as células, tudo A gente vê tudo no microscópio Muitas coisas que a gente faz Algumas instituições de ensino em Salvador Como a Ananda Escola e Centro de Estudos Incluíram a matéria de iniciação científica na grade curricular Algo que será obrigatório para todas as escolas brasileiras até 2021 Quando a disciplina fará parte da Base Nacional Curricular O que representa um avanço na educação Já que o conhecimento científico proporciona diversos aprendizados aos alunos No trabalho aqui no projeto de ciência com referência às profissões Nós estamos sempre buscando trazer profissionais de áreas Que eles têm afinidade ou que eles querem conhecer Para que isso auxilie no futuro Quando eles forem escolher o vestibular para fazer Ou a faculdade para cursar Então eles já começam a ter noção de cada profissão Que eles têm curiosidade E levamos eles também no campo de atuação desses profissionais Então é bastante importante esse trabalho Não ser feito somente no ensino médio Porque o ensino médio a demanda é muito maior de responsabilidades para o adolescente Quando se começa a fazer isso desde pequeno facilita A curiosidade também pode levar ao conhecimento A estudante Angela Andrade de apenas 9 anos Acompanhou a mãe em um exame de sangue Ela ficou curiosa sobre a composição do líquido E o resultado desse interesse ela mesma conta Eu pedi um pouquinho do sangue dela e a moça botou na lâmina Porque eu queria poder ver os glóbulos vermelhos Mas em vez disso eu consegui ver os glóbulos brancos Mas não são apenas os estudantes do ensino fundamental Que despertam a curiosidade sobre a iniciação científica Os mais velhos são os que realmente sabem a importância Desse tipo de conhecimento para o futuro Para mim foi um divisor de águas Assim, mas o que eu não queria ser Porque eu estudei aqui várias profissões Desde quando eu entrei Eu comecei com paleontologia e fui seguindo E hoje eu tenho certeza que eu não quero exercer como profissão Hoje eu estou estudando medicina Aqui no Perito de Ciências Mesmo que eu não faça medicina Eu procuro exercer uma profissão com que eu goste E que eu contribua com a sociedade Essa será a realidade dos estudantes de ensino médio aqui no Brasil Até 2021 Quando os estudos de iniciação científica Se tornarão obrigatórios em todas as escolas do país Apesar do avanço que essa medida representa O ideal mesmo seria que esse tipo de estudo Começasse mais cedo Ainda com os alunos no ensino fundamental Quanto mais cedo a criança começasse a ter contato Com esses temas Com essas pesquisas Mais seria proveitoso Para quando se tornasse mais velho E que assim Se inscreva no canal Se inscreva no canal